Oi, galerinha do segundo ano, a Tia Rizolene aqui. A Tia Rizolene vai explicar a tarefinha de vocês. Eu espero que os pais de vocês tenham ido buscar a tarefinha na escola, porque esta semana as tarefas são tudo xerocopiadas, tá certo? E quem não foi buscar, dá certo pra copiar. Tia aceita, resolve, manda lá, tira foto, manda pra mim. E assistam a aula, porque a tia pede outras coisas extras, que são de fundamental importância para a aprendizagem de vocês, tá bom? E vamos lá. Atividade 4. Aqui vocês vão fazer o nome da escola, quem foi pegar xerocopiado, o nome de vocês. Aqui é o meu nome. É um nome bem fácil. Rizolene, as sílabas bem facinhas. Quando vocês estiverem já escrevendo, vão conseguir escrever. Estiverem sabendo escrever. Hoje é uma quarta-feira, hoje a minha aula é só português. 2 de fevereiro de 2022. Olha aí, gente, que massa, tudo 2. Exato 2 zeros. Então, vamos lá. Volta às aulas. Pinte somente os materiais escolares. Escreva a primeira letra do nome de cada um dos desenhos. Aqui vocês vão pensar. Lápis. Qual é a primeira letra da palavra lápis? L. Qual é a primeira letra da palavra garfo? Aí escreve. E vão pintar somente o que for objeto escolar. Mas a tia vai dar aqui um desafio. Por isso que tem que assistir a aula. Porque a tia vai além do que está escrito. Certo? A tia pede que além de vocês pintarem os objetos escolares e anotarem a primeira letra inicial de cada desenho, a tia pede que vocês escrevam o nome do desenho. Por isso que a tia fez esse tracinho aqui. Certo? Mas eu peço, por gentileza, que vocês façam da seguinte forma. Você pensa, reflete e escreve. Por exemplo, lápis. Ó, lápis. Quantas vezes você abriu a boca para falar lápis? Um, duas vezes. Aí você vem aqui e escreve. Mas tem que ser do jeito de vocês. Tia, por que tem que ser do meu jeito? Porque eu vou analisar a escrita de vocês. Certo? Eu quero ver quem é que está silábico, silábico alfabético. Por isso que eu peço ao papai e à mamãe que não ajude na escrita das palavras. Leve a criança a refletir e deixe ela escrever do jeito dela. Do mesmo jeito é aqui, ó. Garfo. Quantas vezes você abriu a boca para falar garfo? Duas vezes. Aí você escreve aqui do seu jeito. Caderno. É caderno. Quantas vezes você abriu a boca para falar caderno? Três vezes. Aí você pensa e escreve do seu jeito. Do melhor jeito. Tá certo? E assim com apontador, com a borracha, com a panela, com o pente. Faz tudo bonitinho que a tia está pedindo extra porque é ponto positivo para vocês e eu já sei como é a escrita de vocês, né? Eu já analiso. Tá certo? E tira uma foto, manda para mim que a tia coloca lá a frequência e corrige. E também analisa a escrita de vocês que eu já disse várias vezes. Tá certo? Ó. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.